Com você eu fiz e faço tudo, meu amor Sem você na minha vida nada tem valor Nossa cama está vazia, está tão fria sem o seu calor Já tentei lhe tirar do coração Já dormi ao lado dessa solidão Sem você aqui na minha vida tudo é solidão Juntando os pedaços do meu coração Que você não quis saber, a tirou no chão Sem seu olhar, o meu mundo é tão escuro Sem você pra me guiar No meu céu não tem estrelas nem lua Sou um rio sem destino Que procura o mar Com você eu fiz e faço tudo, meu amor Sem você na minha vida nada tem valor Nossa cama está vazia, está tão fria sem o seu calor Já tentei lhe tirar do coração Já dormi ao lado dessa solidão Seu amor que era lindo está sumindo Feito chuva de verão Sem você aqui na minha vida nada tem valor Sem você aqui na minha vida tudo é solidão Jouta, esse paredão é potência Sou um rio sem destino Que procura o mar Vai bombinha vai Vai buscar o meu amor Que partiu pra muito longe E até hoje não voltou Vai buscar o meu amor Que eu tô morrendo de paixão Por favor diga pra ela Que eu volte correndo para mim Porque se ela não voltar A minha vida vai chegar ao fim Porque se ela não voltar A minha vida vai chegar ao fim Vai bombinha vai Vai bombinha vai Vai buscar o meu amor Que eu tô morrendo de paixão Que eu tô morrendo de paixão Porque se ela não voltar Porque se ela não voltar A minha vida vai chegar ao fim Porque se ela não voltar A minha vida vai chegar ao fim Porque se ela não voltar A minha vida vai chegar ao fim Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege, molha o nosso chão Por que será que tá faltando o pão? A fosse o corte do machado e o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá Por que que há meu país? O que que há? Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há meu país? O que que há? Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém lidar Feito um trem desgovernado Quem trabalha está ferrado Nas mãos de só quem engana Feito mal que não tem cura Tão levando à loucura Tão levando a loucura O país que a gente ama Se a natureza nunca reclamou da gente A fosse o corte do machado E o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há meu país? O que que há? Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há meu país? O que que há? Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém lidar Feito um trem desgovernado Feito um trem desgovernado Feito um trem desgovernado Que trabalha está ferrado Nas mãos de só quem engana Feito mal que não tem cura Tão levando à loucura O país que a gente ama Hoje me veio a cabeça De uma velha malabria Onde eu guardava os meus segredos Dos bom tempos que eu vivi Encontrei uma velha carta Cada frase uma saudade Eu sempre carregarei Com ela Me fez um homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Ela vive em outros braços O seu corpo já tem dono No seu dedo uma aliança Destruindo os meus prãos De olho baixos na rua Já estou pra me apagar Espaço minha tristeza Com meus amigos na mesa Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer bar Só ela Só ela Me fez um homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Só ela Me fez um homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Porque eu não fiz Minha semana, juntei no meu carro Acendi um cigarro e comecei a fumar Faço uma figura, uma beleza pura, um pedaço de mulher Me pedi uma carona, eu meti do abacana, fui dizendo assim Trocamos as ideias, mas ela me disse que não tava afim Comecei a jogar duro, no mesmo instante ela deu bola pra mim Ela deu bola pra mim, e eu aproveitei Dentro do meu carro, momento feliz que eu passei Ela deu bola pra mim, e eu aproveitei Dentro do meu carro, momento feliz que eu passei Tchau! 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 Eu andava me acostumando a viver com a solidão Com você veio a felicidade, amor e paixão Se é loucura ou isso, essa vez não importa saber Se esse amor está certo ou errado, só o tempo é quem pode dizer Mas enquanto você me quiser, tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar, e quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio que eu tinha no coração Deixa eu te amar porque agora eu já sei onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser, tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar, e quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio que eu tinha no coração Deixa eu te amar porque agora eu já sei onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser, tô querendo você É loucura ou isso, essa vez não importa saber Cada dia que passa eu preciso ficar com você Se esse amor está certo ou errado, só o tempo é quem pode dizer Mas enquanto você me quiser, tô querendo você Quantas loucura ou isso, essa vez não importa saber Quantas loucuras eu fiz sem pensar, e quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio que eu tinha no coração Deixa eu te amar porque agora eu já sei onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser, tô querendo você E enquanto você me quiser, tô querendo você E enquanto você me quiser, tô querendo você Hoje vou beber a cara, quero beber até o dia amanhecer Pra esquecer a mulher que eu mais amava, que foi embora sem nada me dizer Ela deixou meu coração em fracasso, despedaçado de amor por ela Amigo, por favor traga a cerveja, hoje eu não quero dormir pensando nela Amigo, por favor traga a cerveja Ela se foi, e nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços, eu não sei se ela tá no Brasil Ela se foi, e nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços, eu não sei se ela tá no Brasil Hoje vou meter a cara, quero beber até o dia amanhecer Pra esquecer a mulher que eu mais amava, que foi embora sem nada me dizer Ela deixou meu coração em fracasso, despedaçado de amor por ela Amigo, por favor traga a cerveja, hoje eu não quero dormir pensando nela Amigo, por favor traga a cerveja, hoje eu não quero dormir pensando nela Ela se foi, e nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços, eu não sei se ela tá no Brasil Ela se foi, e nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços, eu não sei se ela tá no Brasil Ela se foi, e nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços, eu não sei se ela tá no Brasil Deixando meu coração em pedaços, eu não sei se ela tá no Brasil Eu não quero mais ficar procurando em pedaços, eu não sei se ela tá no Brasil Eu não quero mais ficar procurando em teu olhar o motivo desse adeus Eu deixei meu coração por você se apaixonar No seu beijo me prendi, no seu corpo aprendi, como é bom se entregar Olha pra mim, só dessa vez Me diz que sim Acreditei no amor, quando você me falou, que foi tão bom me encontrar Aham, e sem nenhuma razão, fechar o seu coração E diz que agora não dá, não dá Só dessa vez Olha pra mim Só dessa vez Me diz que sim Eu deixei meu coração por você se apaixonar No seu beijo No seu beijo me prendi, no seu corpo aprendi, como é bom se entregar Só dessa vez Olha pra mim Só dessa vez Me diz que sim Acreditei no amor, quando você me falou, que foi tão bom me encontrar Aham, e sem nenhuma razão, que foi tão bom me encontrar Aham, e sem nenhuma razão, fechar o seu coração E diz que agora não dá, não dá J.S. Paredão é potência Só dessa vez Olha pra mim Só dessa vez Só dessa vez Me diz que sim Oh Você que está contigo Neto Natal Aquele abraço do tamanho do céu pra você Valeu Te amo demais Me amarro em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe paixana Em meu coração Venha comigo sentir o amor E não diga não E diga onde vou É triste demais Viver sofrendo Assim como estou Eu posso lhe dar Tudo o que quer Você não me liga Você não me liga e não me ajuda A te esquecer É muito comum No amor A gente perder É muito comum No amor A gente perder Existe uma chama Em meu coração Venha comigo sentir o amor E não diga não E diga o que faço E diga onde vou E diga onde vou É triste demais Viver sofrendo Assim como estou Eu posso lhe dar Tudo o que quer Você não me liga Você não me liga e não me ajuda A te esquecer É muito comum Do amor A gente perder Eu te amo demais Eu me amarro em você É muito comum Do amor A gente perder J.S. Paredão É potência É muito comum Do amor A gente perder É muito comum Do amor A gente perder É neto natal pra você Vamos simbora E essa é pra dançar bem agarradinho Valeu! Lutuando pelo céu Conquistando seu amor Beijos com sabor de mel Apaixonado eu estou Esse amor que me fascina Tome mal o meu coração Esse jeito de menina Fazer você delirar Quero abraçar Te desejar Fazer você flutuar Quero te amar Quero beijar Fazer você delirar Quero abraçar Te desejar Fazer você flutuar De amor Lutuando pelo céu Conquistando seu amor Beijos com sabor de mel Apaixonado eu estou Esse amor que me fascina Dominar Dominar o meu coração Esse jeito de menina Enlouquece de paixão Quero te amar Quero beijar Fazer você delirar Quero abraçar Te desejar Fazer você flutuar Quero te amar Quero beijar Sem alegris Quero abraçar Quero abraçar Quero abraçar Te desejar Fazer você flutuar de amor E essa é mais uma, pra arrebentar os corações apaixonados Segura aí O meu grande amor Enchi os meus olhos de amor e desejos Adoçava meus beijos Parecia uma flor O meu grande amor Sabia entender todos os meus sentimentos Lia os meus pensamentos Nos momentos de dor Tão uma louca mordendo meu corpo E eu me atirando sem medo do fogo Daquele olhar se entregando pra mim O meu grande amor Também respirava a vida comigo Mas toda paixão tem amor e perigo Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara Um simples capricho Te ame uma vez Só uma aventura Um beijo roubado Nem mesmo você sabe o mal que me fez Simbora Simbora Oi O meu grande amor Parecia uma santa Uma louca Mordendo meu corpo E eu me atirando sem medo do fogo Daquele olhar se entregando pra mim O meu grande amor Também respirava a vida comigo Mas toda paixão tem amor e perigo Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara Um simples capricho Te ame uma vez Só uma aventura Um beijo roubado Nem mesmo você sabe o mal que me fez Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara Um simples capricho Te ame uma vez Só uma aventura Um beijo roubado Nem mesmo você sabe o mal que me fez Aguenta coração apaixonado Amo a sua voz E a sua cor A esse teu jeito de fazer amor Revirando a sala e o tapete Suspirando em falseite Coisas que eu não sei contar Ser feliz é tudo o que se quer E de repente a gente rasga a roupa Uma febre muito louca Faz o corpo arrepia Depois do terceiro, quarto copo Tudo que vier eu topo Tudo que vier vem bem Quando bebo, perco o juízo Eu não me responsabilizo Nem por mim, nem por ninguém Oh, 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 oh Resolvida Dessas que a gente tem ciúme Se encharca de perfume Paz que tenta se matar Vou ficar até o fim do dia Decorando sua geografia E essa aventura em carne e osso Deixa as marcas no pescoço Faz o corpo levitar Vens não sei o que de paraíso E o corpo mais preciso O mais lindo dos mortais Tens uma beleza infinita E a boca mais bonita E a minha já tocou Oh, 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 oh Yeah, oh, oh, yeah, oh, oh Yeah, oh, 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 oh Opa, vamos embora Que bom seria se eu pudesse te esquecer Se eu não vivesse sem função de te amar Se os meus lábios não quisessem mais seus beijos Se os meus olhos não quisessem o teu olhar Sei que às vezes a gente briga Você é insegura de paz Quando surge alguma intriga Coisas que não somos mais E a gente vai vivendo a aparência E os amigos pensam que a gente é feliz E a gente vai vivendo a aparência E os amigos pensam que a gente é feliz Opa, coração apaixonado E essa é mais uma pra arrebentar Que bom seria se eu pudesse te esquecer Se eu não vivesse sem função de te amar Se os meus lábios não quisessem mais seus beijos Se os meus olhos não quisessem o teu olhar Eu sei que às vezes a gente briga Você é insegura demais Quando surge alguma intriga São raivas que você me faz Sonhamos com um amor bonito Coisas que não somos mais E a gente vai vivendo a aparência E os amigos pensam que a gente é feliz E a gente vai vivendo a aparência E os amigos pensam que a gente é feliz Acontece o coração apaixonado É só pra arrebentar os corações Eu resolvi A lhe escrever A última carta Para pedir Mais uma vez A sua volta Com sua ausência Eu sofro tanto E não consigo E não consigo Acreditar E você Já me esqueceu E não quer voltar Mandaria a carta Escreva-me Escreva-me A última carta Aguenta Aguenta, coração Segura Segura Tento Se você Se você sentisse A saudade Que eu sinto Agora Mandaria a carta Que eu espero Logo sem demora Logo sem demora Nossa casa Sem você É triste Não é mais aquela Mas posso dizer Mas posso dizer Escreva-me Escreva-me A última carta Que eu sinto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.